Quando moleque eu já fiz muita bobagem Hoje crescida adquiri a experiência Muitos diziam que iriam embora cedo Eu tô vivão e já vi muitos de primeiro Foi fumar uma maconha, show legal A partir daí tudo bem Infelizmente trapo o tráfego foi seu mal E lá cê vai mais um mano que era do bem É só tristeza pra família Pra que rouba o seu bagulho de boa A Eva me tranquiliza Me deixa leve e feliz, sorrindo à toa Muito gostando da adrenalina A minha é jogar um futebol Eu valorizo cada segundo com os amigos O importante é tá vivo ao nascer do sol Eu valorizo cada segundo com os amigos O importante é tá vivo ao nascer do sol O pouco que cê eu tô passando pra você Visão de cri, ideologia de progresso Abraça o papo e adquiri a experiência É bala de fuzil, a visão é de cri, é tijolada na seta O pouco que cê eu tô passando pra você Visão de cri, ideologia de progresso Visão de cri, ideologia de progresso Abraça o papo e adquiri a experiência de um bom pensador O pouco que cê eu tô passando pra você Pare escutar, o meu funk não é merda É bala de fuzil, a visão é de cri, é tijolada na seta Home, Home, Home Buu, stane, stane, buu, stane, buu, buu